Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Soares, sou professor, advogado, atuo na área da defesa do consumidor há mais de 10 anos e hoje vou estar compartilhando com vocês uma dica super importante a respeito do direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Professor, o que vem a ser esse direito de arrependimento? O direito de arrependimento nada mais é do que uma possibilidade do consumidor desistir de uma compra feita fora do estabelecimento físico. Ou seja, se você realiza uma compra na internet, se você realiza uma compra através do telefone, do telemarketing, se você realiza uma compra através de catálogos e revistas, você pode exercer o direito de arrependimento. Ao receber o produto ou mercadoria, caso aquela mercadoria não corresponda às suas expectativas, você pode devolver sem nenhum custo ao vendedor. Esse frete, eventualmente, de devolução tem que ser pago pelo vendedor, pelo site, pelo comerciante que colocou aquele produto à venda. É importante destacar que você não precisa oferecer qualquer justificativa para devolver aquele produto que você comprou. Basta simplesmente você dizer ao vendedor que faz uso do artigo 49 para exercer aquela possibilidade de direito de arrependimento. Então, se você fez uma compra fora do estabelecimento físico, conforme eu já disse anteriormente, você pode exercer essa possibilidade do direito de arrependimento dentro do prazo de sete dias contados do recebimento daquela mercadoria. Essa foi a dica de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí